Foco no Afeto de número 311, tema de hoje, o amor está perto, acreditem, o amor está muito mais perto do que a gente possa imaginar, se não está perto de você nesse momento, visivelmente ele está perto sim como possibilidade, e não é como uma possibilidade remota, etérea, não, ele está perto mesmo, ele está próximo de acontecer, às vezes você até já está vivendo uma relação amorosa, mas não percebe o quão amorosa é esta relação, o quão amorosa está esta relação que você já em verdade está vivendo, às vezes você deu uma murchada, deu uma broxadinha na relação, aquela broxada de alma, assim, ai meu Deus, eu achava que era uma coisa e é outra, eu achava que puxa tinha tudo pra ser não sei o que e acabou virando acho que não sei se talvez, quem sabe, e aí nessa você começa a desanimar, começa a ter uma rotina de pensamentos e sentimentos muito destrutivos, e você nessa pegada você vai diminuindo a qualidade da vivência amorosa, se essa relação tem potencial pra ser vivida como uma relação grandiosamente amorosa, quando a gente entra nesse sentimento destrutivo a gente acaba diminuindo o potencial, inviabilizando esse potencial de vivência de uma relação num nível saudável amoroso, na plenitude amorosa que a gente sonha viver, que todos nós sonhamos viver, sendo assim é importante a gente dar uma verificada no que está acontecendo, o que dentro da gente está dificultando a chegada desse amor, o tema de hoje é o amor está perto, agora por que que não chega? Nossa, está perto há tanto tempo, olha eu vou numa vidente, eu vou numa taróloga, eu vou num centro espírita, eu vou não sei aonde, eu vou lá no astrólogo, eu vou lá não sei aonde, e todo mundo, não o amor está perto, está muito perto, mas meu Deus, está perto há 18 anos, está perto há 30 anos e não chega esse negócio? O que que acontece que não chega esse treco? Espero que esse não seja o seu caso e que isso que eu pintei, que eu desenhei aqui, seja apenas uma caricatura de um caso eventual de irrealização amorosa. Quando acontece de demorar, 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 demorar pra acontecer e a gente está sentindo o que necessita, a gente sabe o tamanho da sede, o tamanho da fome de amor que a gente tem, a gente sabe direitinho, a gente sofre essa fome e essa sede, a gente sabe a dimensão disso aí, agora a gente só não sabe por que que não acontece, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente não sabe por que que a coisa não se precipita, não se manifesta, por que que não acontece? Aí eu quero fazer uma série de perguntinhas aqui, aquelas perguntinhas que eu costumo fazer, gosto muito de fazer aqui né, já que você não consegue, suponho, já que você não consegue, enxergar onde está o amor, eu estou afirmando aqui que ele está próximo, eu pergunto, você não enxerga que está próximo? Por que que você não enxerga que está próximo? Você anda meio triste, tem alguma tristeza que está tomando, você deu uma uma broxada de alma porque não aparece o amor, porque quando aparece aparece um ameaço de amor mas a coisa não vem a contento, aí você fica mal e você acaba desistindo daquela relação, eu não estou falando aqui naqueles casos em que a relação se mostra inviável de fato, não, não é, eu não estou falando disso, porque quando aparece uma relação que tem um potencial amoroso mas você percebe que um dos dois não tem a inteligência emocional suficiente, maturidade emocional suficiente pra estabelecer e manter um vínculo afetivo, não obstante haja uma química que eu chamo de patrocínio hormonal muito saudável pra relação, então não é nesse caso que eu estou falando, é que aí no caso, nesse caso que eu estou falando agora, no caso é a imaturidade emocional, a ausência de inteligência emocional e imaturidade emocional que está aí viabilizando, e aí precisa ter o crescimento, a expansão da consciência para que haja viabilização, eu estou falando no caso de você não perceber, a relação não acontece, ela acontece, ela vai até um certo ponto, ela dá uma caída, e o problema não é a ausência de inteligência emocional, você até percebe que existe, nem deu tempo muitas vezes de você perceber se tem ou não inteligência emocional, nem deu tempo de você perceber tanto a compatibilidade, a coisa vem de um jeito meio torto que não dá pra dizer, ah é ausência de inteligência e maturidade emocional, não deu nem pra perceber se tem um tanto de afinidade ali, a coisa veio meio torta e ficou meio torta e foi indo meio torta, então será que você anda meio triste, também em função disso? Será que você anda meio amarga? Será que você já entregou os pontos e você já jogou a esperança no lixo, quer dizer, esperança não existe mais? Esperança é algo muito questionável, sei disto, sei disto, aquela esperança, a esperança é a última que morre, você sempre tem esperança, esperança, quando a ação é trocada pela esperança, aí sim, aí entra aquele ditado anedótico que eu criei, que é quem espera sempre aguarda, você vai ficar esperando a vida toda, em vez de agir você fica na esperança, e cada vez mais triste, cada vez inviabilizando mais o advento de uma relação amorosa, contento, saudável, nutritiva, ok? Então será que você anda um tanto amarga, será que pesarosa, será que você anda um pouco desgostosa com a vida, mas a gente só vê encrenca, só vê desonestidade, a gente só vê gente despreparada, a gente só vê gente torta, gente maluca, por aí, que coisa né, puxa, aí que você começa a projetar, que se bom, está todo mundo assim, então é claro que pra mim, por que que eu vou ser o privilegiado de ter uma relação amorosa, saudável, se a condição mundial é essa, planetária, meu Deus, a gente enfia o planeta no meio né, a gente mora nele, a gente não é um planeta, né, a gente comete esse exagero, a gente toma a gente por todos, e não é bem assim, eu quero trazer aqui que você sim, se você se coloca diferente por dentro e por fora, sim você sai desta média, e você saindo desta média, aí você consegue pra melhor, você consegue sim, construir uma outra energia, estou falando aqui da base da cocriação, daquilo que as pessoas chamam vulgarmente de lei da atração, e que eu disse num vídeo, lei da atração, como assim, a gente não atrai nada, a gente é que entra na frequência das coisas, e aí as coisas que são pertinentes à frequência a qual a gente entrou, sim, essas coisas começam a acontecer, e aí é disso que eu estou falando, ok? Você anda muito ocupada, que não dá pra perceber o amor pertinho de você, está muito ocupada, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz não sei o que, ocupada, eu quero dividir aqui em dois significados, ocupada de afazeres externos, e ocupada de ocupada por alguém, aquele país foi ocupado pelo país inimigo, então foi tomado, ok? Virou uma possessão, é nesse sentido agora que eu pergunto, não é ocupada de afazeres, você está ocupada, o que que está ocupando você? Dá uma olhadinha dentro de você, o que que o pensamento e sentimento ruim a respeito do amor? A inviabilização amorosa? Está difícil de você se entregar? Está difícil de você conseguir imaginar uma relação amorosa saudável? Imaginar, imaginar não paga imposto, você não tem que passar cheque, não, imaginar, fantasiar, está difícil de você imaginar uma situação saudável, amorosa, gostosa? Pelo fato de você estar ocupada? encampada, ocupada, possuída por alguma coisa? Então me responde uma pergunta, por favor, além de você, quem que está morando aí no seu corpo? Eu sei que você é proprietária do seu corpo, você tem todo o direito de ocupar o seu corpo inteiro e ser proprietária do seu corpo, ok? Tá? O seu ser tem todo o direito, é morada do seu ser, é o seu corpo, que é aquilo que a gente chama a parte física do ego, o ego é composto de físico, emoções e a mente, a gente divide em três aqui, só pra efeito de estudo, mas é uma coisa só, então o seu físico, então o seu físico, as suas emoções e a sua mente são propriedades do seu ser, mas será que ele continua, ele permanece exercendo propriedade? Esse ego permite a ocupação do ser porque ele tem direito total, é o dono do corpo, ou será que esse ego se vendeu por causa da insegurança e do medo, ele aceitou ali um atalho, o me engana que eu gosto, e foi lá atrás de um recurso ilícito, o tal do atalho, o tal do 171, será que ele aceitou? Eu aposto que se você não está de propriedade do seu corpo, o seu ego aceitou isso aí, porque a gente fica sendo convidado, aliciado, a gente fica sendo induzido, assediado o tempo todo pra pegar os atalhos, não, por ali é mais fácil, isso é coisa do ser, é muito complicado, o ego tem que ficar quieto, você vai ficar desesperado se o teu ego ficar quieto, mas por aqui é mais fácil, aí você vai dar com a cara na parede e volta, pior do que quando foi, então além de você, quem que está morando no seu corpo? Tem alguém? Tem dogmas? O seu corpo é seu, lembra que ninguém pode dar o que não tem, ok? Quando você entra numa relação amorosa, você dá também o seu corpo, é uma interação, não é troca de mercadoria, a gente costuma falar, troca mas é bem entre aspas, é uma comunhão, e aí é uma mútua doação das duas partes envolvidas, ou mais partes, ok? em que você se entrega a outra pessoa, e aí vai corpo, emoções, vai mente, vai tudo, até o ser, então a gente não pode dar aquilo que não tem, então se o meu ego não é meu, eu não tenho a menor condição de doar esse ego, porque eu fiz um contrato lá, um 71, de atalho, eu tenho uma certa segurança, porque eu sou aceito socialmente, essa foi a troca, pra você ser aceito socialmente você vai ter que fazer tudo, doar o seu corpo, você vai ter que trabalhar segundo os parâmetros e valores sociais etc, etc, vou estar tudo isso na frente do seu ser, não que o seu ser implique em rebeldia social, revolta social, nada disso, só que você vai ser escravo, você vai doar o seu corpinho, a sua mente, as suas emoções, para o social, aí o seu corpo já não é mais seu, aí você não pode dar o seu corpo, aí não dando o seu corpo na hora da entrega amorosa, meu Deus do céu que medo, porque aí você sente que você vai perder a aceitação social, pode parecer uma bobagem o que eu estou falando aqui, uma conjectura vã, mas não é gente, vejam, leiam o livro A Função do Orgasmo de William Reich, leiam este livro, pra vocês verem o que que é, encampação, posse do corpo e da mente por parte do social, versus realização sexual amorosa, se a entrega está difícil, deve ser porque você ainda não se tem, se você ainda não se tem, você não percebe e por isso não atrai pessoas com quem tenha alto grau de afirmação, se você ainda não se tem, você não percebe quando está sendo usado e ou abusado, porque você não está em você, você está ausente, sabe aquela casa vazia? Tipo assim, volto já, só que a placa está há 15 anos ali e você não volta nunca, então você não exerce usufruto daquela sua propriedade, o seu corpo é sua propriedade sagrada, fisicamente emoções, e se o seu ser não desfruta dessa propriedade, não usa, não mora, se o seu ser não está morando no seu corpo, ele está ausente, porque você botou um outro ali, então, quem está no seu corpo é outra pessoa, é outro proprietário, que você não sabe bem como é que é, aí você não percebe, quem não tem a si próprio não percebe quando está sendo usado ou abusado, não percebe que o seu corpo está sendo sistematicamente invadido e controlado por conceitos repressores e equivocados sobre você mesmo, não percebe que o medo da entrega é o medo de que aconteça uma invasão do tipo abuso ou estupro que já está acontecendo, se você ainda não se tem, você não percebe que seu corpo está sendo sistematicamente invadido e controlado por conceitos repressores e equivocados sobre você mesmo, então na hora de você interagir, de você exercer uma expressão amorosa que seja um olhar amoroso, um toque amoroso, uma leveza ao fazer amor, seu corpo está travado, não é que ele travou em si, não é um travamento patológico, ortopédico, não é isso, não, é porque você não é proprietário daquilo, você fez um trato, então você não tem moral, vamos dizer assim, você não tem moral pra usar aquele corpo ali, dá medo, estou infringindo um contrato, vou me ferrar porque eu vou ser excluído do social, então eu não posso, você está se entregando amorosamente pra alguém? ah mas e se alguém me vê fazendo isso? se mamãe me vê fazendo isso, se papai me vê fazendo isso, se minha irmã, se meu irmão me vê fazendo isso, se meus amigos me veem fazendo isso, o que vão pensar de mim? porque o trato é com eles, meu corpo não é meu, meu corpo está loteado pra eles, tal parte pertence a um amigo, tal parte pertence a mãe, tal parte pertence a outro amigo, tal parte pertence a um colega de trabalho, tal parte pertence a irmã, tal parte pertence a... aí vai, todo mundo é dono do seu corpo, menos você, o todo mundo que compõe aquela sociedade com quem você fez a permuta, olha eu sou incluído, em contrapartida eu dou pra vocês o que? total seguimento, total subserviência aos seus valores, independente do que eu estiver sentindo, eu até esqueço do que eu estou sentindo, só pra não ter tentação, aí quando você conhece o amor, o amor vem que... o amor vem derrubando tudo que não presta né, tem um texto meu que é cuidado ao pedir um amor porque ele vem, e vem destruindo tudo que não presta, as muletas todas desnecessárias, aí você fica completamente perdida, fica atrapalhada, porque você fala meu Deus do céu isso é saúde, isso é a minha natureza, falando meu Deus eu fiz um contrato de morte em vida, aí você fica naquele conflito terrível, ou eu sou feliz sendo o que eu de fato sou, deixo meu ser tomar conta do meu corpo, ou então, ou então me abstenho de viver o amor, renuncio a esta nutrição básica cuja ausência está me fazendo morrer em vida, pra ter aceitação social, parece que só tem essas duas opções, mas não, você aceita o teu ser regendo o teu corpo ali, que é o saudável, o que você não sabe é que depois, como o tempo, você vai ter rejeição desse ou daquele, você vai ter sim, porque você vai ter uma vida diferente, você vai ficar mais livre, vai ficar mais solta, e é um estado de saúde que você não está acostumada com ele, e muita gente vai perceber que você está pensando diferente, agindo diferente, por mais que você mantenha segredo e tudo, você vai fazer uma negociação, você se for muito esperta não vai contar pra ninguém, o segredo do amor é o segredo, esta é uma das razões pelas quais criei esta frase, e você começa a negociar com o mundo, você não precisa ser escravo subserviente a esses valores, você não precisa conflitar com esses valores, com as pessoas, não, de jeito não vai conflitar, não vai arrumar briga, não é pra arrumar briga, mas você vai viver a amorosidade, meu Deus, do jeito mais pleno possível e impossível, porque você vai entregar, você vai se entregar, você vai entregar o seu amor, e aí implica corpo, mente, emoções, você vai viver uma comunhão, vai ter problemas é claro, estamos em estado de praga biológica, todo mundo agressivo, autodestrutivo, destrutivo em relação semelhante, destrutivo em relação ao meio ambiente, tem muita encrenca, mas você medita, você fica cada vez mais próxima de você mesma, você vai com isso sanitizando a sua amorosidade, portanto também a relação amorosa, ou as relações amorosas que você vai desenvolvendo, é um processo de crescimento, extremamente saudável, que você faz com você mesma, quem não tem a si mesmo não percebe que o medo da entrega é o medo de que aconteça uma invasão tipo o abuso ou estupro, que na verdade já está acontecendo, não percebe que tanta raiva guardada, insegurança em seus derivados, tipo ciúme, controle ou posse, são resultados indiretos da energia sexual reprimida, gente é muito prejuízo, gente é muito prejuízo, quando a gente faz esse trato com o social aí, de seguir os dogmas de fulano, disciplano, de igreja, mesmo os dogmas sociais repressivos, aqueles lixos culturais e morais, lixos morais e culturais herdados de pai e de mãe, eu não estou dizendo que a moral é lixo, nem que a ética é lixo, seria um insano se dissesse isso, eu estou dizendo que existe criação, existem preceitos morais que são verdadeiros lixos, um preceito moral que impeça você de fazer alguma coisa que é extremamente vital pra você, cuja transgressão não implica em dano ou dono para ninguém, é insano, é lixo moral, a isso que me refiro, quem não tem a si próprio não percebe que tanta raiva guardada, insegurança e seus derivados, tipo ciúme, controle ou posse, são resultados indiretos da energia sexual reprimida, haja vista, repito, o livro A função do orgasmo do cientista e médico, pai da terapia corporal, William Reich, não percebe que entre outras coisas há uma tristeza sistemática e desmotivadora permeando cada um dos seus atos, você tem uma tristeza crônica ali que não sai, que não sai, é uma amargura que fica, você vai olhar no espelho depois de uns anos a tua cara ta com mapeamento dessa amargura e dessa tristeza, o amor saiu do teu olhar faz muito tempo, você nem sabe mais o que é isso, você acha que você ficou desabilitada pro amor, gente não existe isso, você pode estar temporariamente desabilitada pro amor, mas isso de forma definitiva inexiste, basta você voltar pra amorosidade, tem volta o caminho, tem volta, quem não tem a si próprio não percebe que a sua raiva e a repulsa pelos outros, são reflexos da raiva e repulsa que você sente por si própria, por não saber ainda expulsar os demônios repressores que invadiram seu corpo, nublando a sua percepção de si própria, ou seja, você morre de raiva por estar nessa, raiva de você mesmo, porque você sabe que você que fez o trato lá, com os traficantes de aceitação social, você pagou esse pedágio, você fez o contrato, aí no fundo você tem raiva de si própria, quando você tem a lucidez suficiente pra perceber que a raiva é de si própria, então tá meio caminho andado, porque você vai procurar sanitizar, você vai procurar curar isso, essa percepção, você vai fazer uma terapia por exemplo, que te conduza ao exercício da sua própria amorosidade em relação a você mesmo, mas quando você não tem essa lucidez de perceber que a raiva é de si própria, você fica como a maioria das pessoas projetando a sua raiva nos outros, são aquelas pessoas mal humoradas, controladoras, revoltadíssimas com a vida, e que se o cônjuge deixou uma tampinha de garrafa caída no chão, aquilo vira escândalo e mau humor pra 30 dias, não é pra tanto, o que que é pra tanto? uma profunda infelicidade existencial, uma profunda raiva de si próprio, cuja origem não está percebida, quem não tem a si próprio, pode ser, e isso não é raro, que seus pais ainda estejam morando no seu corpo, já imaginou isso? você já fez terapia, você fez terapia corporal, você fez meditação, yoga, você fez não sei o que, nossa você fez de tudo, muito, de tudo muito, e de repente você faz uma carícia lá no corpo, você percebe que papai e mamãe estão morando no corpo, porque quando você toca de um determinado jeito aqui ou ali, daquela forma, daquele jeito, aí vem papai e mamãe na cabeça, quando você está tendo um momento de prazer muito grande, vem a mamãe, ou papai ou vem alguém, o repressor da tua cabeça, então você está cooptada ainda, está sequestrada, não adianta brigar com os pais, só quero deixar bem claro, não precisava nem falar mas é bom lembrar, não adianta brigar com os pais e ficar processando o pai por invasão de privacidade, pai eu estava transando e você estava lá na transa me assediando, o pai não vai entender nada, como assim minha filha ou meu filho, sei lá, não vai adiantar nada, não é por aí, não é por aí, você vai fazer uma meditação, você vai fazer uma terapia de preferência corporal, eles quando te educaram ou deseducaram, porque nesse estado que a gente está vivendo, e ninguém tem culpa de nada, é consequência, os pais educam e ao mesmo tempo deseducam, é da natureza do nosso estado de praga biológica, faz parte, a gente está desfocado do amor, a gente está focado na destruição própria do semelhante, tudo, o intuito, o ímpeto, a intenção é sempre amorosa, prevalece a referência de excelência biológica dentro da gente, que é a cooperação, colaboração, generosidade, afeto, amor, isso prevale, está dentro da gente, só que a expressão disso complica, porque o meio, o meio, a maioria das pessoas elas não falam, na frente elas não falam da referência amorosa, falam com muito cuidado, com muita ressalva, com muito medo, porque ninguém quer ser trouxa, porque todo mundo está olhando pra todo mundo como inimigo potencial, isso acontece também no estado de excelência biológica no que se refere aos relacionamentos, só que não é majoritário, não prevalece, quanto mais a pessoa medita, quanto mais a pessoa se conhece, menos esses poluentes relacionais atuam, porque não existem tantos poluentes inconscientes e nem na mente consciente, os pais não sabiam na profundidade necessária o que eles estavam fazendo, e nem você vai saber com os seus filhos, por mais que você medite, você vai errar, e tudo bem com isso os erros são os nossos mestres, ah mas eu vou errar com os meus filhos, os filhos pediram pra nascer, se você não acredita nisso então não tenha filhos, eles pediram pra nascer, eles pediram pra nascer, e pediram justamente pra aprender, é treinamento, pra todo mundo que nasce aqui é treinamento, está valendo, pra construir esse computador que está aí na sua frente através do qual você está me vendo, através do qual eu estou falando com você, pelo menos 20 milhões de pessoas se envolveram na elaboração e aprimoramento dos projetos que levaram a construção, elaboração da tecnologia e tal, e concretização desse recurso, pra relacionamento amoroso, procriação e educação a gente ainda está na pré-histórica fase do improviso, nós estamos improvisando nisso, e gente a procriação, o sexo, é a única coisa que a natureza quer da gente, o resto a gente cria em volta, maravilha, a gente é capaz de criar coisas muito legais, mas isso a gente está fazendo no improviso, em estado de praga biológica a gente esquece do essencial, porque a gente vai regido pelo medo, a gente fica pensando em defesa, 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 e esqueceu da intuição, da sabedoria, sabedoria indica o que que é pra fazer, aí a gente não é mais regido pelo medo e pela insegurança, a gente é regido pela sabedoria, é aí que dá tudo certo, tem erro? tem erro, tem equívoco? tem equívoco, mas não prevalece, prevalece, prevalece a sabedoria, então uma pessoa que tenha bastante consciência, que esteja bem próxima da excelência, não tem a menor dúvida, essa pessoa vai saber conduzir o relacionamento amoroso, a procriação, a educação, de forma bem mais próxima da excelência, longe do improviso, o improviso que eu to falando é do ego, o ego não sabe bem, ta perdidinho lá, ta dissociado da sabedoria, que que é esse longe do improviso e próximo da sabedoria, vou dar um exemplo aqui pra quem não ta acompanhando, quando uma cachorrinha tem filho, tem lá a cria lá, os filhotinhos, ela no processo do parto, não sei se vocês já assistiram, é uma coisa muito bonita, ela sabe exatamente o que fazer com cada uma das crias, ela sabe o processo todo, todo, sabe a hora que tem que se recolher, que respiração vai fazer, e como é que faz, como é que não faz, tem margem de erro? tem margem de erro, sim, mas ela sabe direitinho, ela não precisa fazer curso de pré natal, a gente precisa, porque a gente ta afastado anos luz desta sabedoria, ok? a cachorrinha sabe fazer tudo direitinho, sabe também educar, sabe fazer tudo, a gente também saberia se estivéssemos com uma consciência mais ampla, ok? com mais autoconhecimento, não é instrução, a gente não precisa de instrução, é do autoconhecimento, é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro, a gente ta num momento tipo delírio coletivo, nesse improviso, nosso olhar precisa se voltar inicialmente para o corpo, nosso corpo, você pode sim expulsar esses demônios entre aspas do seu corpo, mas nem vai precisar conversar com esses demônios, o segredo inicial é buscar o bom humor, aceite que você faz parte de uma espécie cujos indivíduos são entre outras coisas bastante risíveis, faça alongamento com alegria, respire pelo diafragma, toque-se e acaricie-se com amor, faça amor com humor, se você se sente uma pessoa com dificuldade para o bom humor, aí é que você tem que caprichar, a par disso faça coisas que ajudem na percepção de você mesmo, tais como terapia, eu recomendo a terapia reichiana, terapia corporal, rata yoga, coach relacional, conhecimento espiritualista livre de preconceitos, retirada de crenças através do teta healing, constelação familiar, prática de esportes não competitivos, a competição não tem nada a ver com a nossa espécie na excelência, tipo corrida, corrida a pé, natação, caminhada e por aí afora, ouça músicas, aquelas que a gente chama de músicas clássicas, as que você gosta, ok, canta bastante, música new age também, música da cultura védica também, canta bastante, mesmo afinado ou não, não importa, canta, mas é a meditação que vai te dar a percepção mais ampla e mais precisa sobre você mesmo, pratique, pratique, pratique meditação, depois desse processo bem sucedido você vai notar que ainda existem pessoas em você mas não invadindo, são aquelas pessoas que por amor você convidou para o seu ambiente interno, essas não perturbam, essas reforçam que você é ótima do jeito que é, e acolhem generosamente as suas sombras, elas se deixam livre para você ser como é, eu chamo essas companhias de superego desrepressor, o contrário daquelas pessoas que compunham o superego repressor, essas que te veem como você é e te tratam com amor, compõem o seu superego desrepressor, elas te amam depois que você passou a se perceber como um ser passível de ser amado, o amor só é possível aos amorosos, a entrega amorosa tornou-se possível, porque agora o seu corpo é só seu, assim você está pronto para entregá-lo a quem e como quiser, as pessoas que forem visitá-lo serão apenas convidados de honra, saberão a hora de chegar, o tempo de permanecer e o momento de partir, parabéns, agora você pode dar o seu corpo, porque agora ele é seu, você ganhou um corpo porque se conheceu, se permitiu, se entregou, se você não consegue entregar o seu corpo é porque você está fora dele, agora sim, quando você está próximo de você, quando você tem autoconhecimento, quando você percebe a si própria, sim, agora o seu corpo é seu, e agora sim o amor está perto, e você enxerga, a diferença é que agora você enxerga, você está pronta pra procurar o amor em silêncio, e não é uma procura do ego, é um estar em estado amoroso, em silêncio, e você entra na frequência amorosa, e aí o amor entra na sua vida, você entra na frequência amorosa, o amor entra na sua vida, pra começar tudo isso gente, eu quero pedir o seguinte, relaxe, a perda do controle que é a questão inicial dessa entrega toda, desse trabalho todo, que eu vou perder o controle e tudo, a perda do controle não significa descontrole, a partir do momento que você entende isso no seu coração, não é só aqui na mente quando você faz download pro coração, que a perda do controle não significa descontrole, mas sim apropriação de si próprio por parte de você, aí você percebe que o amor está perto, e você percebe como, como está perto, aonde está, bons amores pra você, foco no afeto! Tchau! 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 Tchau!